Olá galera do DC Games, maravilha, chegando com um videozinho maroto Tá aí ó, F1 2016, ó o preço, ó o preço, ó o preço Tá caro né bicho, mas a notícia que eu vim trazer aqui não é boa não Porque eu ia fazer a pré-compra já agora, aí eu aperto aqui A data de lançamento que seria dia 19, passou pro dia 26 do 8 Então a notícia não é boa, notícia que o Fórmula 1 vai ter que esperar um pouquinho mais Mais uma semaninha aí, pra gente começar a jogar o F1 2016 Valeu!